E olha só, mais um joguinho de One Piece aqui, que muita gente comentou aí, e não foi um vídeo só, foi vários vídeos, que esse jogo aqui foi comentado, cara. Se eu não me engano, eu já tinha olhado esse jogo, ele tava com mais ou menos 200 pessoas jogando, hoje ele tá aqui com 35 pessoas, o que deve ser por conta da atualização do King Piece. E tá tendo um evento de Halloween, como todos os jogos, né? Então vamos entrar pra ver, porque eu tô curioso, porque muita gente comentou, falou que é legal, não é conhecido, mas é bom. E se não é conhecido, mas é bom, então vamos fazer ficar conhecido aqui, né, galera? E eu já comprei um servidorzinho aqui, é 75 Robux, não é nada muito caro, né? Deixa eu tirar aqui o status de assinatura, senão, né, ele vai me cobrar no próximo mês, eu nem sei se eu vou estar jogando isso. Então vamos abrir aqui, e vamos para mais uma aventura. E lá vamos nós, ó, iniciou aqui, tá carregando as coisas, e ó, a gente pode personalizar o nosso boneco, cara, que top, que isso, mano? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Mal entrei, o bandido já tá me detonando aqui. Ó a mecânica do jogo, mano. Ó, velho, olha a interface que clean, cara. Interface cleanzinha. Praticamente a mesma interface do Grand Piece, né, velho? E olha isso, mano, parece Grand Piece isso aqui, né? Um Grand Piece da Deep Web, mano, caraca. Então, olha só, mano, esse lugar aqui é um caos, mano. Tá sempre, eu já começo o jogo com alguém atacando, mano. O range desses caras é absurdo, ó, eles começam a atacar você de uma distância bem... Olha, que isso, mano, a distância é grande, mano. Que isso, cara? E olha o mapa aqui bonito, né? Cara, curti muito já, logo de começo já curti, mano. Parece que tem uma ilha lá do outro lado, né? Mas antes de começar a farmar, vamos dar uma olhada aqui como que é a interface. Beleza, aqui são os stats, aqui tem o inventário, né? Que a gente tem o nosso combate. Ó, que legal, a gente equipa aqui, caso a gente tiver outro estilo de luta. Não sei como que funciona... Ah, as frutas tá aqui, ó. Caso você tiver uma Devil Fruit, eu acho que você pode acumular Devil Fruits também, equipar Devil Fruits, cara. Parece bem interessante isso aqui, mano. Ou é... Não, na verdade, acho que é só uma bag de frutas, né? Aí você come a fruta e você tem o poder dela. E olha, eu tenho galhos aqui. Sabe pra quê o galho? O que a gente faz com galho? Eu não sei, mano. Esse jogo deve ter mais coisas do que a gente imagina. E olha aqui, tem as frutas pra comprar de Bobux aqui, né? Ó, Thunder Fruit. Vamos ver aqui, velho. Quanto que custa? 250 Robux. Não é coisa muito, cara, velho. E tem a Yoro, hein? Vamos comprar a Yoro pra começar o jogo bem já? Tô com vontade de comprar a Yoro, hein, velho? Tem boost de XP também. Vamos ver se é caro o boost de XP. Mas é caro, hein? Caraca, bichão. Os caras meteu a faca, velho, no boost, velho. Mas tudo bem, vamos lá. 15 minutos por 50 Robux, tá maluco, cara? Nem o Blocks Fruit é caro assim? Beleza, vamos comprar a Yoro desse jogo, que eu quero saber como que ela vai ser aqui. Beleza, conseguimos. Não parece uma Yoro normal, sei lá, velho. Caramba, mano. Como que equipa isso? Mano, eu não tô conseguindo equipar a Yoro. Tá me dizendo que eu não vou conseguir equipar. Ou tenho que ter pontos de espada aqui? Vamos ver se eu tenho que ter pelo menos um de stats pra poder usar. Eu não vi lugar pra pegar a quest, primeiramente. Então, vamos tentar pelo menos um pontinho de stats aqui. Cara, eu gostei da mecânica, cara. Achei bem interessante. Apesar de ser... Ah, ainda tá bem, bem fraquinha a mecânica, né? Mas não vou reclamar não, cara. E olha só essa arena, hein? Caraca, que bonito, mano. O jogo tá bem bonito, galera. Eu não sei se ele roda em qualquer PC, né? Porque não parece ser tão leve, não. Pro meu PC é leve, mas pro PC de outra pessoa, provavelmente não é. Então vamos juntar todo mundo aqui, ó. Eu acho que a gente não pega a quest, viu? A gente tem que derrotar direto o cara. Achei bem difícil de upar aqui, inclusive. Ó, eles ficam voltando, cara. Que isso? Mas eu achei bem tranquilo enfrentar eles. Eles não dão muito dano. Mas é demoradinho de derrotar, né? Então vamos... Ó, já upamos quantos levels aqui? Um level só. Beleza, mano. Beleza, cara. Então vamos upar status aqui, ó. Upa força, mano. Tem quatro pontos aqui pra colocar. Upa de força. Tudo em força. E agora vamos tentar equipar a nossa Yoro, mano. Eu tô pistola, cara. Ele não deixa eu equipar, mano. Eu tenho que fazer alguma coisa antes, né? Muito provavelmente. Ah, não. Tem nem pra ser pra pegar quest sim. Então lá embaixo deve ter algum que eu não achei, cara. Pô, na moral, mano. O cara... O maluco na minha cara aqui, velho. Na frente da minha fuça, mano. E eu não vendo o cara, velho. Tu é cego! Então vamos fazer a quest aqui. Vamos melhorar nossas condições. E depois eu vou resetar o jogo pra ver se eu consigo equipar a Yoro. Porque senão eu vou ficar pistola, velho. Beleza, fizemos a primeira quest. Fomos pra level 5 e ganhamos 250 Dongs. Caramba, esse jogo é difícil, cara. Tem que ir até level 15 agora. Então beleza, mais uma quest completa. Level 7 já fomos, hein? Então vou resetar o jogo pra ver se eu consigo equipar a Yoro. Que engraçado. O negócio aqui agora equipou no 5, né? Agora a Yoro não equipa, cara. O que eu fiz? Ué, já tá equipada a Yoro? Deixa eu ver se é algum botão. Mano, a Yoro não tá funcionando, galera. Eu não sei se tem que fazer alguma coisa antes pra poder equipar. Mas vamos continuar upando aqui, pelo menos até o level 15. E vamos ver também se tem algum lugar de devil fruit, né? Esse jogo não parece muito fácil conseguir fruta, não. Ó, beleza. Eu comprei um boost agora. Vamos ver quanto que upa. Caraca, upou muito rápido, velho. Já foi pra level 14 muito rápido, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou comprar essa primeira espada. Porque talvez seja um bug. Talvez comprando essa espada vai desbugar. Vamos dar uma olhada? Comprou uma espada, beleza. Gastamos nosso money. E agora? Vamos equipar essa espada pra ver? Ah, mano, qual foi desse jogo, velho? O que eu fiz, mano? O que eu fiz de errado? Queria entender o que eu fiz de errado. Será que... Ah, eu acho que tem que... Será, mano? Que tem que desequipar o combate? Vamos ver. Não faz nem sentido ter que desequipar o combate, né? Vamos ver aqui. Mano, não faz sentido. Não consegue equipar as espadas, cara. Então, mano, vamos colocar tudo o Stranget. Então, vamos continuar fazendo a missão aqui, vai. Antes que eu perca a paciência com esse jogo. Então, beleza. Level 17, né? Vamos aproveitar o XP, mano. Eu vou farmar esses 12 minutos aí ali na Quest Level 15. Provavelmente o jogo tá com algum tipo de bug, né? Eles têm que arrumar. Mas eu tô gostando, galera. Mecânica, gostei do farm. Eu achei bem legal, cara. Bora, meu filho. Dá uma missão aí. Você tá com essa cara aí, mano? Essa carinha aí, meu irmão. Ajuda, cara. Vou deixar. Então, vamos pegar esse maluco aqui. Olha, eles tomam dano pra caramba já, hein? Eles dão pouco dano, cara. Isso é uma coisa que eu gostei. Opa! Mano, já fui direto pra level 25? Caraca, velho. Que isso? Que que é isso, meus amigos? Ó, eu morri, velho. Eu achei que não tinha limite, não, mas tinha limite. Tá dizendo aqui que a Yoro tá equipada, mano. Mas equipada aonde, cara? A equipada aonde? Aqui é onde? Ó, acho uma sacanagem eles colocarem esse radar no 4 aqui, velho. Que aí fala pra você comprar o negócio. O Roblox, se eu não tivesse colocado esse negócio de carregamento aí, provavelmente eu teria comprado esse radar sem querer. Porque eu tava usando autoclique aqui pra bater nos caras. Então, vai uma crítica aí pra esses caras, mano. O cara que faz isso aí, ele é sacana, velho. O jogo é bom, mano. Mas faz isso não, cara. Você estraga o jogo, mano. A moral, eu não sei se é brasileiro, isso aí, gringo, todo nesse jogo. Mas uma coisa é certa. Ele tá querendo ganhar dinheiro pra esse jogo. E lá vamos nós. Level 31. Vamos ver se tem mais quest lá pra cima. Provavelmente tem muito o que fazer nessa ilha ainda. E a gente só termina esse vídeo quando já for pra próxima, hein? Ah, é level 50. E é boss, hein? O negócio vai ficar feio pra mim, hein? Então vamos colocar um pouquinho de defesa. Obviamente 20 de defesa, vai. Aumentar um pouquinho da vida. Agora a gente tem 300 de vida. E aumentar o resto de força. Vamos ver quanto aqui é pra resetar ponto aqui? Ah, baratinho. Beleza, isso aí foi bom, hein, cara? O reset foi bom. Gostei. Cara, o negócio que eu percebi aqui, ó. Já estamos quase chegando no level 50. É que, mano, quando você aumenta a vida, fica com um regen muito forte, mano. Então esses level 15 já não estão nem mais conseguindo tirar a vida de mim, cara. Caras, eu tô adorando o farm desse jogo, mano. É muito bom de farmar isso aqui, mano. Delicioso de farmar esse jogo, mano. Que isso, cara? E farmando só no soco, né? Que não tem fruta. A minha Yoro não equipa por algum bug. Deve ser algum bug mesmo que deu no Halloween, provavelmente. Mas, obviamente, eu acho que o ADM vai arrumar, né? Se o ADM estiver vendo esse vídeo, sei lá, for brasileiro, arruma aí, mano. Vamos arrumar o bagulho aí, mano. O jogo é bom, mano. Agora ficar sem a Yoro fica complicado, né, mano? E agora sim, level 50. E vamos ver lá a missão. Vamos ver qual que é o boss que a gente tem que derrotar agora? Bandit Leader. Vamos lá. Nossa, 1500 yen, hein? Bichão é forte. Vamos ver se faz diferença, tem diferença esse boss. Ih, tipo o Golden Roger, é, velho? Caraca, mano. Pera aí, vamos colocar tudo em força aqui? Beleza. Eita, moleque. Olha lá. Ah, mas é fraco, hein? Comparação a mim, ele tá fraco. Que easy, mano. Tá easy farmar desse jeito, hein? Vamos farmar até o XP acabar, mano. Então, beleza. Mais um. Opa. Mais um. Nice, velho. Cara, tudo que eu queria era equipar a minha Yoro, mano. Mas não tem como, cara. Não tem como. A gente gastou 400 robux nesse negócio pra nada. Vou fazer uma reclamação lá com a DM, cara. Que tristeza, cara. E olha aí, uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que ele fala que o cap level é 525. 5, hein? Olha lá, a minha Yoro agora. Ah, agora sim, a minha Yoro, velho. Ah, moleque. Olha lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Apelona. Caraca, mano. Que apelação, bichão. Então, vamos lá. Vamos ver. Caraca. Hit kill, velho. Que isso, velho. A diferença. Ó, e tem os ataques da Yoro aqui, hein? Só não tem animação os ataques. Estão sem animação. Que isso, velho? Deu hit kill no boss. Mano, eu tava me estrepando, cara. Pra farmar nele. E aí, a Yoro é uma batidinha só, velho. Qual foi, mano? Na moral. Ó, velho. Pera aí, mano. Moshipe. Essa eu quero ver. Cofimbote. Ah, o barquinho do Mihawk, mano. Ah, vamos de barquinho do Mihawk então, né? Ó, bonito. Bonito, bem feito. Barco formoso. Caraca, velho. Caraca. Bonito pra caramba, mano. E as ilhas são longe pra caramba, mano. Olha o tamanho desse mapa, mano. Que que é isso? Eu vou naquela direção ali, hein? E olha só. Andamos muito pra chegar aqui. Então, vamos dar uma olhada como que é. Ó, tem gapo. Tem bastante gapo aqui, né? E a gente não precisa pegar em lugar algum. Vamos dar uma olhada se tem algum boss, alguma coisa do tipo? Mano, deve ter alguma coisa aqui dentro, cara. Tô curioso. Fiquei feliz que a minha Yoro veio, cara. Deixa pra lá a reclamação, hein? Acho que foi um bug temporário. E aí, mano? Será que tem boss que spawna aqui, velho? Deve ser, cara. Essa ilha é meio esquisita, né, velho? Parece uma ilha abandonada. Ah, não. Cadê meu barco, velho? Ah, tá lá. Tá lá do outro lado. Ó, água do jogo, mano. Ó, dá pra nadar até um pouquinho fundo do mar aqui, hein? Caraca, que da hora, velho. Então é isso, meus queridos. Se vocês quiserem que eu continue com a série desse jogo, eu vou continuar com muito prazer, beleza? Deixa o like aí embaixo. Aproveita pra se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.